Olá, nós somos investigadores da Universidade Nova de Lisboa, o meu nome é Flávio Martins e juntamente com o André Mourão vamos apresentar a nossa candidatura ao Prémio Arquivo PT de 2019 que se chama o Revisionista. O Revisionista tem como objetivo combater a crescente desinformação na era do jornalismo online. Como sabemos, os principais veículos noticiosos já não são as publicações em papel e o jornalismo online trouxe mais agilidade e flexibilidade. No entanto, os artigos podem agora ser alterados sem aviso a qualquer momento. Por exemplo, se olharmos com atenção para duas revisões deste artigo online podemos ver que o título e o conteúdo foram alterados, mas uma pessoa que visita o dn.pt não é informada desse facto, a data permanece igual. Os mídias têm o papel crucial de divulgar a informação de confiança com confiança e de uma maneira transparente. Infelizmente, mesmo as alterações mais significativas nem sempre são assinaladas. Isto pode gerar desconforto e críticas dos leitores quando estas são descobertas. Será que quando partilhamos uma notícia com um amigo, será que irá ler as mesmas palavras? E se o artigo for alterado, não deveria ser claramente assinalado? O Revisionista é um projeto inovador, que tem como objetivo tornar mais transparente este processo, tornar transparente o new cycle da imprensa portuguesa. Queremos revelar atualizações, retracções e reformulações de títulos para ganhar cliques, o chamado clickbait. Nos sites das publicações de imprensa, só temos acesso à revisão final dos artigos. No entanto, no arquivo PT, tivemos acesso ao histórico completo de revisões. No Revisionista, podemos ter, a partir desta informação, para reconstruir a timeline das notícias. O nosso projeto está dividido em duas componentes principais. O Revisionista X, que é uma extensão para Chrome e Firefox. E o Revisionista.pt é um motor de busca para procurar revisões dos jornais portugueses. Vejamos, então, como funciona a extensão. O Revisionista X é uma ferramenta que nós achamos que vai ser crucial. Funciona como um sexto sentido para todos os leitores de jornais online. Quando visitamos o artigo do DN anteriormente, não fomos informados de que este artigo tinha sido alterado. Mas, com o Revisionista X, somos agora alertados para o facto de existirem quatro versões. Se quisermos saber quais são as diferenças, podemos clicar no ícone e abrir o modo de leitura do Revisionista. Neste modo de leitura com Track Changes, podemos ver a reformulação do título e as alterações no corte do artigo, como a remoção de referências a eleições antecipadas. Pode, então, instalar este primeiro componente no seu browser. Está disponível através do nosso site ou através das lojas do Chrome ou do Firefox. Agora, para falar sobre o motor de pesquisa, o segundo componente, vou passar a palavra ao André. Obrigado, Flávio. Vou, então, falar sobre o Revisionista PT, que é um motor de pesquisa que permite o acesso a um conjunto alargado de artigos previamente analisados, de diversas publicações da imprensa portuguesa. Como funciona? O Revisionista apresenta o que foi alterado em cada artigo, ao longo do tempo, sobre a forma de uma timeline de revisões. É possível pesquisar sobre qualquer tema nos artigos que nós arquivámos. Por exemplo, podemos ver notícias sobre o furacão Mátio. Como este foi reportado ao longo do tempo, em diversas publicações, e como é que essas publicações, como é que essas notícias foram alteradas. Por exemplo, utilizando o número de vítimas desta tragédia. O nosso objetivo é permitir a cientistas de diversas áreas utilizar esta plataforma e estes dados para pesquisar, investigar e reportar sobre qualquer tema, sem a necessidade de recolher e processar de novo as páginas das notícias. Durante a criação deste projeto, examinámos milhões de links e recolhemos à volta de 140 mil artigos de 12 publicações. Destes artigos, ficámos surpreendidos ao descobrir que, por volta de 5%, sofreram alterações relativamente à expansão de imprensação no arquivo. Destes 5%, descobrimos que 46% destas revisões não receberam qualquer menção no texto. Uma referência à notícia atualizada, notícia corrigida. Não aparecia 46% destes 5%, uma quantidade significativa. Mas, estas porcentagens, estas diferenças, ao nível de cada publicação, vai ter uma abordagem diferente a estas análises. Nem todas as publicações tratam as alterações da mesma forma. Por exemplo, a RTP e o JN servem políticas editoriais mais rigidas, o que leva a que mais de 95% das alterações sejam devidamente mencionadas no texto sobre a forma de correção, notícia alterada, notícia corrigida. Alguns dos desafios que tivemos na criação destes componentes foram como recolher artigos noticiosos, o que é que são links para notícias referentes à imprensa portuguesa, a detecção de texto relevante no artigo, incluir conteúdo variável, como notícias relacionadas, comentários e outras alterações que não são relevantes para o texto da notícia, detecção de diferenças de texto entre versões, diferenças ao nível de palavra, para sabermos exatamente o que foi alterado, e a categorização automática de revisões, que nos permite descobrir se estas alterações são ou não mencionadas no texto. Para trabalho futuro, gostaríamos de poder examinar páginas em tempo real, de forma a não perder qualquer edição de qualquer artigo. Relacionado com isto, mecanismos como paywalls e acesso exclusivo a assinantes vai fazer com que reduzir a capacidade de plataformas como o Arquivo PT e outras plataformas, de recolher informação sobre notícias históricas e relevante, de forma a que esta possa ser perdida. Na nossa plataforma também gostaríamos de desenvolver os utilizadores no processo de monitorização dos mídias, permitindo guardar, comentar e partilhar notícias relevantes, e também a exportação de dados das notícias, de forma a que possa ser feita a investigação e a análise destes dados offline. Então, instale aí o Revisio Insta X no Chrome ou no Firefox, visite aí o revisio insta.pt. Nós queremos também agradecer, então, para finalizar, à Faculdade de Ciências de Tecnologia, ao Nova Lynx e aos jornalistas do Innova Media Lab, que nos apoiaram neste projeto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.